Abri a mala do carro, comprei cerveja e liguei pra elas Convoquei a chuca da cidade, convoquei as pátrias, as minas da favela Cabei o túnel por debaixo da cidade, pra nenhuma delas, sem risco nenhum Várias novinhas que estão de máscara na minha chácara, que calma o bom Que pena, que pena, que pena até o bumbum dessa novinha, o carro de quarentena Que pena, que pena até o bumbum dessa novinha, o carro de quarentena, vai, oi Que pena, que pena até o bumbum dessa novinha, vai O reggae do café sagrado, o grave é pesado, não é qualquer um Passa com o Fabio de Suto, deu a novinha, que tá presa na agonia, doida pra mexer o bumbum Ela tá louca pro bicho pegar, se ouve o grave ela fica doidinha A bunda dela, mano, começa a vibrar, chega da pena de olhar Coitada dessa novinha, que pena, que pena Que pena até o bumbum dessa novinha, o carro de quarentena, vai mulher Que pena, que pena até o bumbum dessa novinha, o carro de quarentena, vai mulher Vai, 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 até o bumbum dessa novinha, o carro de quarentena Que pena, que pena até o bumbum dessa novinha, o carro de quarentena, mulher A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, bebê Isso é lambaçaia, coração Lambaçaia O que é isso? Abri a mala do carro, comprei cerveja e liguei pra elas Convoquei as chucadas da cidade, convoquei as todas as minas da favela Cabei um túnel por debaixo da cidade e pra nenhuma delas tem risco nenhum Várias novinhas que estão de máscara na minha chácara, que calmo burro Que pena, que pena, que pena tá bom mundo essa novinha, o tá de quarentena Que pena, que pena tá bom mundo essa novinha, o tá de quarentena Que pena, que pena tá bom mundo essa novinha, o tá de quarentena Que pena, que pena tá bom mundo essa novinha O reggae do carro é sagrado, grave é pesado, não é qualquer um Mas a culpada disso tudo é a novinha que tá presa na agonia Doida pra mexer o bumbum, ela tá louca pro bicho pegar e se ouve o grave Ela fica doidinha, a bunda dela, mano, começa a vibrar Chega da pena de olhar, coitada dessa novinha Que pena, que pena, que pena tá bom mundo essa novinha, o tá de quarentena Que pena, que pena até o bumbum dançar novinha No lugar de quarentena Que pena, que pena até o bumbum dançar novinha No lugar de quarentena Lamba saia Vem dançar com o capa, vem, 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 vem Essa mulher Vem dançar com o capa, vem, vem, vem